É isso. Agora mesmo eu tenho aqui algumas informações, tô passando aqui a Letícia, de prisões que foram realizadas aí no final de semana, né, pela gerência de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública do Piauí. A gente tem, já dá pra colocar no AI, pessoal? Tem como colocar? Se a gente já puder trazer, tá aí as imagens aí, ó. Treze pessoas são conduzidas durante blitz realizado em Terezina, com o objetivo de reduzir os índices de acidente e criminalidade. A diretoria de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública realizou várias blitz em todas as zonas de Terezina. As ações aconteceram de três a sete deste mês. Ao todo, foram conduzidas três pessoas por embriaguez ao volante, sete com celulares roubados, uma com motocicleta roubada e duas por adulteração de sinal identificador, placa ou chassi. Agora, você sabe o que eu acho interessante aqui? E o pessoal tá ficando surpreso nas blitz, tá sendo recuperado muito celular. Mas agora eu quero chamar a atenção do nosso telespectador e do nosso ouvinte pra explicar o porquê. O policial, ele tem acesso imediato, né, quando verifica ali o e-mail daquele aparelho, se aquele aparelho é roubado, se foi dado alguma queixa sobre aquele aparelho, se existe um código que você coloca aqui no celular, aparece então o e-mail, e então com esse código os policiais, eles fazem a busca e o banco de dados, e logo em seguida se verifica se existe algum registro de furto, de roubo sobre aquele aparelho. Isso. Pra se ter uma ideia, a Polícia Civil do Estado do Piauí, obviamente em conjunto com a Secretaria de Segurança, já diminuiu em 25%. Isso é um número muito alto. Nos primeiros quatro meses do ano, depois das operações realizadas, interditados, o número de furto e roubo de celulares. Porque os criminosos estão tendo complicações agora na hora de vender para os receptadores. Os receptadores estão sendo mais cautelosos. É, então cuidado, se você vai comprar aí... Você já ouviu aquela história do... Até porque muitos receptadores estão sendo presos, estão tendo mercadorias apreendidas. Tem receptador que está devendo um milhão de mercadoria e era laranja. Aí como é que vai pra frente? E aí? Agora tem que pagar um milhão pro chefão lá, ainda tem que responder à justiça. E ainda teve o prejuízo de um milhão em mercadoria. Sai barato desse jeito? Rapaz.